Olá gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre os principais sintomas das doenças imunológicas. Sempre é importante você ficar atento aí ao vídeo para você saber certinho, não fule, porque é importante a informação, né gente? E eu sou a Renata, espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. E bora lá então, mais um pouquinho sobre as doenças imune, porque eu tô fazendo aí vídeos por etapa sobre as nossas doenças imunológicas. Então, bora saber quais são os principais sintomas dela então. Como eu já falei, existe cerca de 100 diferentes doenças, tipo de doenças imunológicas. E os sintomas variam de acordo com a doença e com a parte do corpo afetado. Porém, alguns sinais são bem característicos e pode levantar algumas suspeitas de que há algum problema. Então, nesse sentido, é importante ficar atenta e procurar um médico se você notar alguns dos sintomas que eu vou falar abaixo. Primeiro deles, inflamações. De uma maneira geral, as inflamações, elas são sintomas que sugerem aí uma possível doença autoimune, especialmente quando está associada a dor, a deformações articulares, a fraqueza, dificuldade respiratória. Então, dessa forma, as inflamações nas articulações podem indicar uma artrite hematóide, assim como inflamação na pele, nos nervos, nos rins, cérebros, entre outros, pode ser suspeita de lúpus. No caso de dor abdominal, embora seja um sintoma bastante amplo, pode indicar a presença de doenças de Crohn, por exemplo. Então, nesse sentido, os principais sinais são dor abdominal, cólicas fortes e diarreia crônica acompanhadas de sangue. Vale lembrar, gente, que esse quadro pode durar dias ou até semanas, embora seja comum que apareça em intervalos irregulares ao longo da vida. Dificuldade de equilíbrio e coordenação. A dificuldade de coordenação e equilíbrio mostra sinais de uma possível esclerose múltipla, que é uma doença crônica, neurológica e autoimune. Além disso, as pessoas também podem apresentar tremores, vertigem e instabilidade para caminhar. Vermelidão na pele. O vermelidão na pele, especialmente na face, sobre a ponta do nariz, e nas bocheças, pode indicar o que? A presença do lúpus, lúpus eritamatoso. Além disso, o vermelidão na pele, em qualquer região do corpo, que evolui para bolhas com pus, pode ser sinal de psoríase putulosa. Vou falar agora alguns sintomas que podem indicar uma doença autoimune. dor muscular, dor articular, febre, perda de cabelo, de peso, de equilíbrio, fadiga, inchaço e vermelidão na pele, dificuldade de concentração, erupções cutânicas, dormência e formigamento nas mãos e nos pés, sede intensa, dor de barriga e diarreia. Será que existe algum tratamento para as doenças imunológicas? Gente, embora que não exista uma cura para as doenças imunológicas, algumas vezes ela desaparece inexplicavelmente, da mesma forma como elas apareceram. Porém, a maioria dos sintomas autoimunes são crônicos, gente. Portanto, o tratamento para controlar os sintomas acontece durante toda a vida. Então, nesse sentido, cada doença apresenta sintomas específicos e por isso, contudo, vai depender de cada caso e geralmente é feito com o uso de medicamentos. Dessa forma, ter um diagnóstico sólido é muito importante e é fundamental para poder determinar qual que é o melhor tratamento. Então, nesse sentido, não existe um exame único que possa diagnosticar a maior parte das doenças autoimunes. Assim, é necessário que realize alguns testes, tá, gente? Na suspeita de alguma doença imunológica, o médico começa a investigação com os testes de anticorpos antinuclear, tá? Quando o resultado é positivo, indica-se que há uma doença em curso, mas o exame não é capaz de identificar qual delas. Então, por isso que os especialistas provavelmente também vão solicitar exames de sangue para poder verificar os níveis de inflamação no organismo. Óbvio, além de outros testes que vão identificar os anticorpos específicos. Vale lembrar, gente, que as doenças de sistema imunológico podem atingir diferentes órgãos, tecidos e partes do corpo. Por isso, diversos médicos especialistas estão aptos a tratar o paciente, tá? Vou falar os médicos que você pode procurar aí quando você está com algum suspeito de uma doença autoimune, tá? O reumatologista, endocrinologista, dermatologista, gastroterologista, o nefrologista, o neurologista, o hematologista, fisioterapeutas e os terapeutas, tá? As pessoas, as mulheres que possuem a doença imunológica, será que ela tem dificuldade para engravidar? A relação entre doenças imunológicas e infertilidade é algo cada vez mais reconhecido aí, especialmente nos casos de dificuldade para engravidar sem motivo aparente. Então, nesse sentido, sabe-se que cerca de 10 a 15% dos casais que desejam ter filhos, eles sofrem de infertilidade, sendo que desses que pelo menos 10% têm causas desconhecidas. Então, dessa forma, tentativas de achar respostas para infertilidade inexplicadas têm avaliado aí o papel da imunidade na falência reprodutiva. Então, nesse sentido, as doenças como a tireoide, autoimune, o lúpus dilitamatoso sistêmico e a síndrome de antifosfolipídio vem sendo investigada aí e mostra possíveis associações com falências da reprodução. Assim, os estudos indicam que o fator imunológico pode se influenciar no mecanismo da reprodução, como a falência do ovário prematuro, implantações do embrionário e abortos de repetição. Além disso, pode causar em sucesso mais tentativas de gravidez espontânea, tá? Na inseminação intrauterina e na fertilização in vitro, tá? Por isso, isso é possível, por tudo isso que é possível que a mulher portadora de doença autoimune, dependendo da síndrome, tenha mais dificuldade aí para engravidar. Mas isso não quer dizer que não aconteça. Então, nesse sentido, é importante conversar aí com os especialistas, seguir todas as orientações para poder tratar e controlar o problema. Felizmente, hoje em dia, já existe tratamento para infertilidade, que possibilita aí uma gravidez à mulher com doenças imunológicas. Óbvio, sempre conversando com o seu médico para poder tirar toda a sua dúvida, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Espero muito ter ajudado você de alguma maneira, tá? Falando a respeito aí das doenças do autoimune, dos sintomas, né? A gente sempre fica na dúvida em relação a todos eles. Deixa aqui nos comentários se você tem mais dúvidas ou se você tem mais alguma coisa para complementar aqui no vídeo, que eu agradeço de coração. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo todos os links das redes sociais do Artrite, para que você possa lá interagir. Eu tenho um grupo do WhatsApp, se você quiser participar, você entra aqui embaixo na descrição do vídeo, pega lá o link de convite. Se você quer entrar no nosso grupo do Facebook, na página, tá tudo aqui embaixo. No Instagram, gente, vai lá no Instagram, que eu sempre vou estar postando alguma coisa legal, bacana, tá bom? E é isso. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, a gente se vê no próximo Artrite e Amatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!